Ixi, a gente tem que vender a muamba, vamo aí, vamo aí É, agora pra vender tem que levar lá também Eu vou com vocês dessa vez, nessa aqui, nessa aqui eu vou com vocês Ei galera, ó DLC nova do GTA, vamo aí Todo mundo aqui dentro? Bora Não, eu tô com vocês, tô com vocês, vamo aí Faltou alguém lá, acho que é o Eduardo Fora Eduardo Olha o Eduardo, ele tá vindo aí Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí Eduardo é uma arma de airsoft Tira a mão dele, uma nerf Quem tá atirando essa porra, mano? É o Iona, com toda certeza do mundo Caralho, Eduardo Porra, a Iona se fodeu, mano, a primeira que a gente foi fazer lá Chegou um blindado e explodiu a gente Saiu do bagulho pra entregar a carga Tinha um blindado pegando a gente lá na frente Dois moleque explodiram, né? Mas no cu, mano Cadê eles agora que a gente tá armadão E o paciente tá aqui, os caras sonham Não vem matar não, hein Ó, o seguro-serve pagou 6 mil dólares por eu ser um associado Sério que eu sou um associado ainda nessa porra? Eu recebi o mesmo tanto que você, Padilho Resumindo, somos apenas só chinelos Caralho, você tá de brincadeira E eu que não ganho nada? Eu que não ganho porra não, apareceu nada pra mim Você falou que a Muamba era 80 mil, a gente somos 4 associados Não, então, então Não, mas a Muamba nós vamos vender Nós vamos vender agora a Muamba, filho, não vende ainda não Vai tirar todo o lucro, ô Iona A gente aqui trabalhando de... Iona, Iona Iona, 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 Cadê você? Vem cá, trocar uma ideia com você, Iona Vamos abrir a nossa empresa, Iona Larga a mão, velho Mas tá ligado que se ele vai abrir a empresa Vai ser a mesma coisa da empresa dele, né Iona? Não, Iona, eu vou te colocar de sócio, Iona Sócio é tirador 50-50 Não, 60-50 por 40 60-40, porque eu tenho que pagar a porra do negócio, Iona Porra, amigo Aí, ó Aí, ó O cara, depois que eu morrer duas vezes, o Patrícia ensinou a abrir o paraquedas Viu? Ensinou nada, ele ficou perto de todos os botões É aqui que vende a Muamba? Agora a gente vai transportar O Drizz tá indo atrás do helicóptero, viu? Nossa Drizz, você, né? Eu tava olhando pro mapa, tô procurando um avião, mano Não aparece o avião, velho Caralho, nessa van aqui da hora Ah lá, box azul lá Faz tempo mesmo que eu não jogo GTA, puta que pariu A gente tem que ir na box azul, não é? Bora, bora Carro blindado da hora Carro feio da porra Meu Deus Aí, ó, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Nossa, a gente vai logo nesse Teco Teco aí Olha, você reclamou da empresa ainda Agora, eu sou piloto de Teco Teco, sai É, estilo traficante Você reclamou da empresa ainda, mano É? Pois eu consigo aí, boa Tô nesse jatinho pra te curar aqui Vamos, vamos, vamos Só pode entrar dois, vocês vão escutando aí Vamos dois escutando aí Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai que eu não vou derrubar você, Iona, confia Ih, rapaz Vai, Patife, olha o poste Olha a parede, olha o caminhão de gasolina Vai ser boa, Patife Piloto para caralho, vamos aí, Tio Onde que a gente tem que ir? O rastreador é medicinal Leva a nós, Ryan Segue esse avião Puta que parei, eu devia ter Patife, Patife Eu vou pedir o meu Hydra Você faz a volta, eu pego o Hydra pra escutar nós Então vai, 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 pede aí Nossa, eu vou com o Rafa O Rafa arrumou um avião aqui pra nós Dries, vou pousar aqui, tá? Ah, mas calma Mas com cuidado Pousa no meu coração, Patife Você já tô pousado aí bem Não, não é Merylweather não, é Pena É, vê se vai ficar nesse aeroporto aqui também Porque as vezes fica no outro Vai ter que vender a Muama em todos os pontos Em 30 minutos a gente tem a polícia Ó, Dries Tem um cara aqui no aeroporto que não é da Kro Apareceu, eu vou marcar onde apareceu O Hydra Ali ó, o Hydra apareceu ali ó Só passa por cima e eu pulo de paraquedas Mas é que eu preciso não, eu preciso ficar Ataque tá perto, tá perto, peraí, peraí, peraí Ué Olha nós aqui no jatinho Pousei já filho, sou piloto Vocês querem vir aqui no jatinho Rouba esse jatinho aqui do cara Que cabe mais pessoas Lá na direita Lá do avião amarelo Tem avião amarelo pra mim aqui não A direita, a direita, a direita A direita, a direita, a direita Ali ó, na nossa frente Ah beleza, tá aqui ó, vai lá Caralhou Vai ser da hora isso aqui velho Nossa, o cara me acusou Pera, pera, cuidado Cuidado com a hélice, cuidado com a hélice Você vai lá Cabe dois nesse jatinho Caralho, vai em cima Não Iona, cabe um comigo, vem um comigo aqui Ioninha Lá não cabe não Não, já veio o Eduardo, o Eduardo veio Deixa eu entrar nessa porra Vai Pati, decola lá, decola lá Decola que eu sou vetor E aí eu tenho aqui nos pontos amarelos É isso? Entregue a moamba nos locais de entrega Não, deixa eu cair não Pô, tá vindo o helicóptero lá, tá vindo o helicóptero lá Me matei Mete o cover aí, mete o cover Vai explodir já, já foi pra filha Ih caralho Não provoca, Odris Não provoca os cara, mano Caralho, tem um iate aqui, ó Tem um helicóptero aí, tem um helicóptero te perseguindo Pera aí que eu vou tentar pegar ele, tá em cima de você Não é amiguinho? Não, mas é helicóptero que não tem nem É dos amiguinhos, é do Roça Rola É dos amiguinhos Puta, foi mal então Roça Rola, foi mal Roça Rola Eu tirei Desculpa Farinha de rola É que pra mim tava parecendo só branquinho, mano Foi mal Você matou a farinha dele O Roça Rola morreu por meio acaso Vai Pati, você tá logo atrás dando aquela escutadinha Não, GG, GG, tá tranquilão Tá tranquilão Você tirou em mim? Não, eu quase bati em você, eu tava apertando pra baixo Pra ver quantas pessoas tinha da sala Nossa, mano, arrumei um jatinho particular, calma Espera aí, ô Vem, ô na caralha Delícia, tem outro tec-tec atrás da gente aí, mano Matei um piloto aqui, é cruel, é cruel Oh, depois vamos entrar só pra fuder a galera que tá fazendo isso aqui Vamos entrar, passando aí, caçando Caçador de recompensa Sim, Bounty Hunters total É só passar por cima, será? Ou será que eu tenho que apertar alguma coisa? Não sei, mano, até agora eu não vendi nenhuma vez Vamos ver, vamos ver Ah não, acho que ele vai dropar sozinho Vamos ver, ó Soltei Tinha que soltar a muamba, soltei GG, vamos pra próxima Como que eu piloto ele volta, velho O avião, como que eu decolo com ele? O avião, é porque você tem que pegar embalo Puxar o manche Pô Deus, eu já saio com o avião no aeroporto já Tô na terra com o avião Se páreo Ah, tá tranquilão, mano Os caras tão com medo de mexer com a gente, rapaz Quando a empresa tem nome, os caras, né Calma aí que eu vou chegar aí, velho Soltei mais um Eu não tô vendo onde que é o próximo, mano Ó, tem um branquinho lá atrás de avião Mas por enquanto só foi uma entrega feita até agora Aqui foi duas já, já fiz duas Faltam quatro Oh, eu vou chantagear o Drizzle, Yona Quando for na última entrega Eu falo que eu só entrego Se ele aumentar nosso salário Boa Nossa fatia nessa porra aqui Vai ser um motinho assim Não, eles vão ganhar muito Vocês vão ver Os seis mil é o salário diário De vocês, só pra vocês Fora o imposto que descontou ainda Sim, não Mano, eu não vou nem comentar Vai queimar sutiã também, seus filha da puta Ué, agora não pode reclamar do salário Seu filha Vai fazer greve Vai pro lado do avião Não, vai Entrega Pera, mano, eu peguei o avião Na hora que eu tava decolando Eu bati na grade Tem uma torre atrás da fumaça Meu Deus, eu quase bati nessa torre, viado Filha da puta Caralho Caralho Entrei no aeroporto de novo galera Agora eu vou pegar um avião que vai dar sucesso Aqui também tem uma torre na direita Não vai pra direita Tá, tá Mais um Caramba Foi tranquilão mano Foi tranquilão Fizemos entrar aqui, show Entregou já? Falta um, falta um Tá vindo um helicóptero lá branquinho Será que é da crew? É da crew Mano, eu vou entregar essa última aqui em câmera cinematográfica Foda-se Pô, do outro restaurante Não, não tem não, ó Tem o Henrique do Bassis Tem o cara do Car Tem do Bassis Tem do Bassis Tem o outro do Bassis lá Tem vários que não é da crew Biscozão Fiz a entrega em câmera cinematográfica, rapaz Boa Aí ó Pagou 6500 não mano Oh, 6500 Drizzy Quanto você ganhou aí Drizzy? Ganhei 3150 Mentira, abre a live dele aí, Iona Abre a live dele, Iona Abre a live dele, Iona Gente, eu quero dividir melhor gente Galera, manda no Twitter Galera, printa aí na live do Drizzy Quanto que ele ganhou e manda lá no Twitter Pelo amor de Deus Gente, me ensina como vai pra dividir Eu não sei dividir Inventário, dinheiro, compartilhar dinheiro do último serviço Não tem como Galera que tá no chat da live É que tem como aumentar a porcentagem da galera igual nas high Chips Não, vai ter entrega Hahaha Eu acho que a gente vai ter que procurar um servidor gringo mesmo E roubar a caixa dos outros, viado Vamo, vamo Vamo, vamo Opa, o Ron tá me ligando Como que a gente acha? Fazer um pouso forçado aqui Não, vai ter entrega Não, tô sendo explorado É, os outros caras, os outros caras que tão aí, eles nem tão em facção mano, ó, tá só a gente verdinho Aí tem o Panca que é de uma facção e tá sozinho Tem Além da gente ter Tem a pouco Tem que usar essa porra de rouco branco aqui, pai de santo aqui Pô, vocês tão reclamando demais Eu que vou demitir vocês daqui a pouco Quanto tá dinheiro pra ti? Eu tô com alguns milhões Caralho, tava cheatado Vai ser um lixo Não, tava não Nessa conta aqui eu tenho dinheiro desde que eu comprei o jogo Eu não gastei Tanto que eu acho que eu não tenho nem Entity aqui Pô Ele tá reclamando salário aí, o maluco é milionário Você viu só aí, ó Não, mano, não dá pra comprar nada no GTA, esse milhãozinho aqui Eu tenho 10 mil O personagem bugou, velho Que viado Ué Bora procurar uma outra salada Bora então, mais uma missão Eu vou procurar uma aqui Que tem bastante dinheiro que eu convido você Demorou Agora nosso objetivo é matar geral Foda-se Nos próximos vídeos Não, agora a gente vai entrar na caixa dos outros